Aqui pessoal, o nosso pé de goiaba, olha como ele está, muitos frutos, novos ainda, mas muitos frutos, a gente está esperando tirar aqui pelo menos umas 4 ou 5 caixas de goiaba, é esse, temos esse aqui também, só nessa parte de baixo, a gente está molhando agora todos os dias esse, essa caixa aqui é de mil litros, eu enxuela do rio, 3 em 3 dias eu enxuela, aqui nós temos o outro pé de goiaba, as goiabinhas pequenas, mas esse pé de goiaba tem 8 meses, quem acompanha aí o canal, vai ver o que eu estou falando, quando eu plantei eles, e eu vou botar aqui, agora eu vou colocar aqui o vídeo da poda desse pé de goiaba aqui, na seca mesmo agora, antes das chuvas eu fiz a poda dele e a adubação, eu vou colocar aqui umas partes desse vídeo, para quem não assistiu ainda, vê aí, e depois vê esse resultado, mesmo numa situação que a gente está vivendo agora aqui, com uma falta de chuva imensa, nós hoje são 14, acho que sim, 14 de agosto de 2014, de 2024, 14 de agosto de 2024, e eu acho que eu não vi uma seca semelhante a essa, há mais ou menos 10 ou 15 anos atrás, aqui é o pé de graviola, novo também, mas já frutificando, e é como eu coloco aí, a gente é insistente, porque a gente mesmo com as adversidades, a gente não desiste, olha aí, aqui, pézinho de limão siciliano, ali taiti, aqui também, a gente está, como a gente comentou, está voltando o nosso pomar para aqui para a parte de baixo, que é mais fresco, aqui, todos saindo, está vendo, novo, tem um mês, mês e meio, dois meses que eu plantei eles, estão todos assim, valeu pessoal, vamos lá, vamos ver aí a parte do vídeo que eu me refiro a pó de adubação desse pé de goiaba aqui. Tchau, tchau. Pessoal, essa daqui, ó, está bastante grossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram aí, pessoal, vocês viram aí que realmente dá resultado, mesmo numa seca dessa, a gente consegue tirar, aqui nós temos um pé de melancia, já tirei uma melancia grande, esse pé de melancia, e olha o tamanho dessa, vou encostar minha mão aqui para vocês verem, é a grande, novinha, quatro, cinco dias, mais ou menos aí, e é até bom vingar só um, tem outras, tem outras aqui mais morto, está vendo, aqui já está morto, ficou preto aqui, tem outro aqui, e ele, por quê? Porque o sol é tão grande que a planta não consegue absorver nutrientes para distribuir para muitos frutos, então é bom que ele fique só nesse mesmo, valeu meu povo, curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal, viu? Abraço a todos, fiquem com Deus.